Oi, eu sou Carol Nege e hoje eu vou ensinar você a como mudar vários aspectos da sua letra só observando a posição da sua mão. Você acredita que é possível só sentindo alguns ossinhos, alguns pontinhos da sua mão mudar as características da sua letra? Pois é, eu vou te mostrar como fazer isso. Eu sou Carol Nege, calígrafa, esse é o projeto Sua Letra, Sua Marca. E aqui a gente fala de caligrafia, de lettering, de técnicas para escrever melhor, para ter uma letra linda e todos os benefícios que a prática dessa arte traz para a gente. Então vamos lá, que eu vou te mostrar como observando a sua mão, você pode transformar aspectos da sua letra. Uma coisa que eu sempre digo quando a gente está escrevendo é que muitas vezes a gente está desconectado do ato de escrever. A gente está fazendo isso no automático. Então a gente não presta atenção, não só no formato do que a gente está fazendo, mas no nosso corpo também. Você não presta atenção na sua mão em como o seu corpo está se sentindo quando você está escrevendo. E muitas vezes as pessoas me dizem assim, ai Carol, eu olho na internet, eu vejo um modelo de letra, eu imprimo lá um negócio, eu tento fazer igual e algumas coisas eu consigo, mas tem outras coisas que eu não consigo de jeito nenhum. Por que é que isso normalmente acontece? Porque a gente está observando o que o outro está fazendo e está querendo fazer igual ao outro, mas não está observando o que a gente está fazendo. Então pode ser que pura e simplesmente pela posição viciosa da sua mão no papel, você não consiga e não vai conseguir fazer o que você está vendo na internet, o que você está vendo nesse modelo. Então hoje eu vou te ensinar como prestar atenção nessa posição. Então vamos dizer que você quer treinar, sei lá, o tamanho da sua letra, por exemplo. Você está lá com a sua pauta, qualquer tamanho, gente, não vou colocar nenhum tipo de regra aqui, tá? Vou colocar uma inclinação qualquer, isso não vai fazer diferença agora. Olha só, quando eu vou treinar o tamanho, eu vou prestar atenção aonde da minha mão está encostando no papel. Então quando eu escrevo, começa a fazer o seu exercício, recitando o mantra, sobe leve, desce com peso, sobe fino e desce grosso e começa a prestar atenção. Qual é a parte da sua mão que está encostada no papel? No meu caso, o apoio nesse exercício agora, nesse tamanho, está aqui no meio, ó. Eu estou sentindo essa parte do meio da minha mão encostar. Qual é a hora que eu sei que eu não vou mais conseguir? Eu começo a sentir na minha mão que isso está mudando daqui para cima. Eu estou escrevendo e eu não estou mais conseguindo apoiar aqui. De repente, está fazendo uma força aqui e começa a deformar a minha letra. Então está na hora de eu parar, mexer um pouquinho o meu papel para a esquerda, começar de novo com o apoio aonde? No mesmo lugar. Se eu mantiver o apoio da minha mão no mesmo lugar, eu vou conseguir manter o apoio para fazer o exercício do mesmo tamanho. Isso serve para mudar de tamanho também. Então vamos lá. Quanto mais perto da ponta da caneta e quanto mais perto da ponta da mão você apoia, menor a sua letra. Então quem tem a letra pequenininha vai ter a tendência a apoiar aqui, ó, no dedinho ou nesse ossinho e a segurar mais na ponta da caneta. E aí vai fazer isso aqui, ó. Então se eu quero aumentar a minha letra, o que eu preciso fazer na hora de apoiar a minha mão? Segurar a caneta um pouquinho mais para cima e descer o lugar onde eu apoio. Encosta o papel, a mão no papel, sente mais embaixo. Ao invés de apoiar aqui, sente esse apoio aqui. E aí começa de novo. Naturalmente, o limite do tamanho do seu exercício aqui vai mudar. E aí se você apoiar aqui, a sua letra também vai mudar. E quando você começar a sentir que está andando aqui o apoio, para, começa de novo. Na escrita, a mesma coisa. Está escrevendo uma palavra e sentiu que mudou. Aí aqui, ó. Desço mais o lugar da minha mão. Vou conseguir fazer maior. Desço mais ainda. Vou conseguir fazer maior ainda. Só mantendo esse pontinho da minha mão como se fosse a ponta seca do compasso. Eu só mexo o resto, ó. E não mexo a base onde minha mão está apoiada. Aquele pontinho fica fixo. Só aí você já altera o tamanho. Mudando o ponto aonde você apoia a sua mão no papel. Certo? Quando é que eu tenho que parar? Quando eu estou sentindo que esse ponto está mudando de lugar. Então, eu tenho uma letra grande demais. Mas, presta atenção em onde você está apoiando. Provavelmente, se a sua letra é grande demais, você apoia em uma parte mais baixa da sua mão para escrever. Comece a fazer exercícios e a treinar a sua escrita apoiando em uma parte mais alta da sua mão. Então, muda daqui de baixo para cima. Automaticamente, você vai ver isso acontecer. Pode prestar atenção quando você estiver escrevendo. Por exemplo, sei lá. Vou colocar aqui. Gentileza. Meu apoio está todinho aqui, ó, gente. Na base. Aqui, ó. Agora, eu quero escrever menorzinho. Vou tirar o apoio daqui e passar aqui para o meio. Não mudei mais nada. Só o lugar do apoio da minha mão. E aí, eu só mexo os dedos. Mudou o apoio da mão, só mexo os dedos. Quero escrever menorzinho ainda. Vou apoiar aqui mais para cima. Só mexo os dedos. Só de mudar o lugar onde eu apoiei a minha mão, aqui, aqui e aqui, ó o tamanho da letra que eu produzi num lugar e em outro. Então, se você quer mudar o tamanho da sua letra, mude o apoio aonde você coloca. Carol, por que é tão importante esse apoio? Porque você consegue uma escrita muito mais firme e um exercício muito mais firme, prestando atenção no apoio que você está colocando. Não esquecendo que o antebraço precisa estar apoiado na mesa. Quanto menos apoio você usa, mais insegurança você vai ter na hora de escrever. Então, quando você apoia o antebraço, quanto mais você presta atenção, é como se fosse um compasso, né? No ponto seco do compasso, que a gente chama, na ponta seca, no papel, mais liberdade você vai ter com a sua mão. Ah, eu nunca prestei atenção nisso. Quando eu fui escrever, eu percebi que eu não apoio nada. Quanto mais solta, pode prestar atenção. Olha a diferença que faz. Eu faço isso há muitos anos, eu tenho muito treino de coordenação motora. Se eu apoiar a minha mão para fazer esse exercício, olha como ele sai. Só prestando atenção no apoio e no giro do meu dedo. Agora eu vou tirar o apoio. Tá? Ó, mão solta. E eu vejo muita gente fazer isso. Só de tirar o apoio. E de deixar a minha mão solta no ar. Olha a diferença. Essa atenção que você presta no apoio da sua mão, pode levar você para qualquer tipo de mudança na sua letra. Não precisa ser só no tamanho. Você pode fazer isso com a inclinação, você pode fazer isso com a altura. Todo exercício que você for fazer, é importante que você preste atenção. Nesse caso, a gente está falando do tamanho e da distância onde você coloca o apoio. Mas sempre que você for fazer algum exercício ou tentar mudar algum aspecto da sua letra, é importante que esse apoio fique bastante claro. Outra coisa que é bom você observar é se você está sentindo algum ponto de tensão nos ombros quando você escreve. Porque muitas vezes você está apoiando aqui ou colocando pouco apoio na mão e deixando aqui tenso. Quando você não deixa o ombro leve, esse exercício de escrever vai ficar cansativo e a sua escrita vai ficar prejudicada. Vai ficar mais torta, vai ficar mais irregular. Quando você relaxa o ombro, apoia o braço e presta atenção no movimento da sua mão, você consegue um movimento muito mais regular. Ah Carol, eu quero mudar a inclinação da minha letra. Então vamos lá. Mesma coisa. Vamos prestar atenção em como está o apoio da minha mão para mudar a inclinação dessa letra. Então, virei aqui o papel. Vou colocar mais para cá. Vamos dizer que a minha letra é muito deitada e eu quero colocar ela mais em pé. Escolhe como você quiser a inclinação, tá? Você vai ver que isso é possível fazer para uma outra inclinação também. Vamos dizer que ela é muito em pé e eu quero ela bem mais deitada. Certo? Se eu quero deixá-la mais em pé, preste atenção para fazer paralelo a essa linha, aonde é que a minha mão está apoiada. Presta atenção no ombro enquanto você faz. Veja se não fica tenso. Se o ombro estiver tenso, você está apoiando no lugar errado. Está segurando no ombro, que era para estar só aqui na mão. Presta atenção no ombro, solta o ombro. Enquanto você faz nessa inclinação, está aqui embaixo. Presta atenção na sua mão. Normalmente a gente não presta atenção em como o nosso corpo está se sentindo com a atividade que a gente está fazendo. Na escrita, muito menos. Certo? Agora eu quero inclinar mais. Olha só. Para onde foi meu apoio? Para as costas da minha mão. Para eu deixar meu ombro relaxado. Se eu ficar com ele tenso aqui, eu vou causar dor no ombro e vou ficar com a minha escrita prejudicada. Costas da mão. E mexe só o dedo. Presta atenção aonde está o apoio da sua mão. E aí você consegue mudar muito mais a inclinação. Começou a ficar impossível, tira a caneta, muda o papel de lugar, começa de novo. Mas lembra da base de onde você partiu para conseguir fazer a mudança nessa inclinação. Quando você começar a ver que a inclinação está mudando, pode prestar atenção na sua mão. Você está mudando esse movimento também. Está mudando o ponto de apoio dela. Tira, arruma o seu papel, presta atenção nos seus ombros e volta para o mesmo ponto de apoio de onde você começou para conseguir a inclinação que você quer. Então, toda vez que você for fazer um exercício para mudar uma das características da sua letra, preste atenção para ficar como você quer, qual é o ponto da sua mão que precisa estar apoiado ali paradinho para que só o resto se mexa. Quanto mais solto, quanto menos apoio, mais dificuldade você vai ter. E claro, quanto mais você for treinando com apoio, mais coordenação você vai ganhando, mais você vai conseguindo se soltar do apoio futuramente. Mas enquanto você não tem essa coordenação desenvolvida, você precisa disso para poder executar com perfeição. Então, olhar para o nosso corpo e prestar atenção. Olha, quem está mandando eu escrever, quem está mandando eu fazer esse exercício, quem está mandando eu usar essa característica na minha letra é o meu cérebro. A caneta não vai fazer sozinha. Se você ficar olhando, a Carol quando vai escrever uma letra, ela escreve o A assim. E aí eu vou olhar para o formato do A dela e vou ficar tentando fazer. Gente, se você tiver uma posição viciosa na mão, se você pegar muito perto da ponta da caneta e colocar o peso aqui, não vai sair. Você pode colocar 10 As meus do lado, não vai sair igual. Por quê? Porque você precisa prestar atenção na forma certa de apoiar a sua mão para ela correr mais livre. Então, muitas vezes, não está o segredo em olhar como o outro está fazendo, mas em prestar atenção no que você está fazendo com o seu corpo, com a sua mão, e usar esses pontos de apoio a seu favor. Comece a prestar atenção aonde você coloca peso, aonde você coloca pressão, e não muda mais de posição quando você for fazer um exercício para mudar uma característica da sua letra. E uma coisa que eu falo sempre e que é muito importante, o que a gente não pode esquecer é de que é uma característica por vez. Tem que focar em uma coisa por vez. Mesmo que você esteja querendo melhorar o aspecto geral da sua letra, e isso tem a ver com várias características, escolha uma. Vai treinar o tamanho? Presta atenção no apoio que você precisa para mudar o tamanho. Quer mudar a inclinação? Presta atenção no apoio que você precisa para mudar a inclinação, mas faz um por vez. Depois que você praticar e estiver bom nessa característica, aí você está pronto para mudar para a próxima. Sempre prestando atenção no seu corpo. Não pense que a caneta vai fazer o trabalho por você. Quem faz esse trabalho é o seu cérebro, e a caneta só te obedece. Foco, atenção e ponto de apoio para melhorar a sua letra. E a gente se vê no próximo vídeo.